Olá, um ótimo dia para você. O repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. O presidente interino Michel Temer cumpre a agenda hoje aqui em Brasília. Vamos ao vivo conversar com a repórter Daniela Almeida, que está no Palácio do Planalto e tem essas informações. Bom dia, Daniela. Bom dia, Jaime. Bom dia a todos. Nesta terça-feira, às 10 horas da manhã, o presidente da República Interino, Michel Temer, anuncia novas medidas econômicas aqui no Palácio do Planalto. E hoje deve ser votada a nova meta fiscal do governo. A sessão conjunta do Congresso Nacional está marcada para 11 horas da manhã. E ontem, o presidente Michel Temer entregou ao Congresso o projeto que modifica a meta fiscal para este ano. A proposta prevê um déficit de R$ 170,5 bilhões. Com os ministros do núcleo político e da área econômica, o presidente interino Michel Temer entregou ao presidente do Senado e do Congresso, o senador Renan Calheiros, a nova meta fiscal do governo para este ano. A proposta prevê um saldo negativo de R$ 170,5 bilhões. Segundo a equipe econômica, é uma meta mais realista do que a anterior, que também havia sido revisada e previa um déficit de R$ 96 bilhões em 2016. A nova meta fiscal precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional até o fim deste mês. Caso isso não ocorra, o presidente interino Michel Temer terá de editar um decreto de contingenciamento dos gastos públicos para adequar a execução do orçamento à meta fiscal que está em vigor, que prevê um saldo positivo nas contas públicas de R$ 24 bilhões para este ano. Para votar a revisão da meta fiscal, o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, convocou uma sessão do Congresso Nacional para esta terça-feira. Mas antes de analisar a nova meta, os parlamentares terão de avaliar 24 vetos presidenciais que trancam a pauta do Congresso. A pedido do presidente Michel Temer, nós antecipamos a sessão para as 11 horas, de modo que nós vamos ter mais tempo para apreciação dos vetos e, em seguida, a redução do superávit, a meta fiscal. Em São Paulo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o governo também prepara medidas na área econômica que devem ser divulgadas nesta terça-feira. O controle de despesas primárias e financeiras, de um lado, foco na eliminação da ineficiência do gasto público, de outro, uma busca na ênfase, no desempenho, na prestação de serviços públicos, que, embora a expulsão de todos os cidadãos e cidadãs, esses serviços são exatamente aqueles utilizados pela camada mais pobre brasileira. E às 11h30 da manhã, o presidente Michel Temer vai receber aqui no Palácio do Planalto o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e também Moreira Franco. À tarde, às 15h, o presidente vai dar posse ao novo ministro da Cultura, Marcelo Calero. Às 17h, o presidente recebe os senadores Antônio Carlos Valadares, Eduardo Amorim e Ricardo Franco, seguidos pelo senador Romário, também do Rio de Janeiro. O último compromisso na agenda desta terça-feira é a reunião com o governador do estado de Goiás, Marconi Pirillo, às 18h30. Jaime. Daniela Almeida ao vivo com as informações do Palácio do Planalto. Muito obrigado, Dani. A agenda cheia hoje foi publicada no Diário Oficial da União a exoneração do ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Romero Juca. Quem assume interinamente o cargo é Diogo Henrique Oliveira, secretário executivo da pasta. Oliveira é servidor público da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio deste ano ultrapassaram os 9 milhões e 200 mil candidatos. É o segundo maior número na história do Enem. Os inscritos têm até a próxima quarta-feira para pagar a taxa de inscrição do Enem. O pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência dos Correios. A maior parte dos 9 milhões e 200 mil inscritos já concluiu o ensino médio, Mais uma vez, as mulheres são maioria entre os participantes do Exame. Entre as regiões do país, a maior parte de inscritos está no Sudeste, seguida do Nordeste. O cartão de confirmação da inscrição vai estar disponível apenas na página do Inep na internet. Pela primeira vez no dia da prova, será acolhida a impressão digital dos participantes do Enem. A medida deve trazer mais segurança ao Exame. A nota do Enem é usada na seleção dos alunos para vagas em universidades federais por meio do sistema de seleção unificada. Com o Enem, também é possível disputar uma bolsa de estudo parcial ou integral no programa Universidade para Todos e financiar o curso com o Fundo de Financiamento Estudantil. O Enem também é usado como critério para participar de seleção em cursos técnicos, disputar uma bolsa para intercâmbio no Ciências Sem Fronteiras e obter o certificado do Ensino Médio. As provas do Enem vão ser aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro. O ministro da Educação, Mendonça Filho, garantiu que o cronograma não será afetado por cortes no orçamento. Nós garantimos que, para a realização do Enem 2016, não haverá nenhuma restrição orçamentária ou financeira que venha a comprometer o cronograma de execução do Enem 2016. O ministro da Educação também reafirmou a manutenção do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Segundo Mendonça Filho, até o fim de junho deve ser anunciado o processo de novas inscrições do FIES. Sobre o Pronatec, o ministro disse que o programa está sem orçamento para este ano, mas que o Ministério busca uma solução para assegurar mais vagas. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.